O curso de Psicologia da Unidade está na Praça Hermenbergo Pelizete, em homenagem ao Dia do Psicólogo, traz debates, oficinas e conscientização acerca do suicídio. Amanhã, no dia 27 de agosto, nós comemoramos o Dia do Psicólogo. E esse ano, diferente dos demais, nós fizemos uma parceria com o Conselho Regional de Psicologia, que tem como uma proposta única tirar a psicologia das instituições de ensino, das instituições de serviço e trazer para a realidade da população. E não existe nada mais realista do que uma praça para que a gente possa encontrar essa população. Então, qual é a ideia? É trazer algumas oficinas, trazer algumas discussões e algumas reflexões que a psicologia faz enquanto campo de trabalho e para debater exatamente com essa população. Porque os usuários da psicologia são realmente a nossa população. A Unidade veio para engrandecer essa atuação na praça em relação a dar informações acerca do curso de formação de psicologia. Estamos também aqui com as acadêmicas que são responsáveis pelo projeto de extensão Bem Viver, que faz todo um trabalho nas escolas do nosso município, em relação à promoção de saúde e prevenção do suicídio. Relembrando que no mês de setembro nós entramos no mês de prevenção ao suicídio. Então, essa é a ideia do dia de hoje. É trazer a psicologia para a vida da população enquanto ela estiver passando pela praça. O projeto Bem Viver surgiu da necessidade de mostrar para as pessoas que têm acesso, a gente divulga também esse projeto, mostrar que existem alternativas. Desmistificar o suicídio, mostrar os mitos, mostrar as verdades, para que as pessoas tenham um olhar diferenciado com o outro. Que elas se sintam acolhidas de alguma forma com esse projeto. Então, a gente posta vários assuntos relacionados, alguma coisa também relacionada à automotivação. Então, esse projeto tem o intuito de abraçar esses adolescentes primeiramente, o público que a gente quer atingir são esses adolescentes, abraçar eles de alguma forma.